Ready to rock! Estamos de volta pra mais um vídeo com esse menino lindo, barbudo, bonitão, cochudo, bundudo. Estamos de volta pra mais um vídeo. Seja mais bem-vindo pro mais um vídeo no canal Vela Bisco. Hoje nós vamos contar mais uma história. Uma história emocionante, uma história que mudou a nossa vida, como diz a Thalita, sempre exagerando, né? Quem conta o cu, aumenta um ponto. E a Thalita é especialista nisso. Eu, na verdade, a história é mais envolvida com ele, porque ele quer o dramático do relacionamento. Então eu sou só uma pessoa que fica aqui pra apoiar ele e tentar tirar esse dramatizismo dele. Esse cara tá me tirando. E na história de hoje, o dia em que eu fiz resonância magnética. MRI. Não sei se fala assim em português, resonância magnética, eu não tive tempo pra ir no Google procurar, mas vamos assim mesmo. Resonância magnética. Então vamos lá. Eu machuquei minha perna, lesionei na academia. Aí eu tive que ir no médico e o médico pediu pra fazer um MRI. Aí beleza, eu fiz um MRI, tranquilo, eu cheguei lá, eu deitei, entrei na máquina. Fala resonância magnética. Resonância magnética, entrei na máquina, saí, beleza, pimba, pum. Levei pro médico e tal, passou um tempo, a dor continuava, passou uns seis meses. Aí ele pediu pra eu fazer outra resonância magnética. Certo? Certo. Aí nesse dia, que é aí que começa a história. Que terror. Foi o seguinte, eu cheguei lá, na primeira vez que eu fiz a resonância magnética, eu sentei na máquina assim, deitei na máquina assim, e a máquina tava lá. As minhas pernas entraram e minha cabeça entrou pro último e eu fiquei aqui. Aí dá pra ver ali fora, certo? Fiquei tranquilo, colocou headphones em mim, ficou lá, não podia mexer. E aquele negócio é apertado. Você já fez, né? É, já, já fiz. É bem apertado. Quem tem claustrofobia, não vai conseguir, cara, porque é muito apertado. É, não. Beleza. Na segunda vez que eu fui fazer a resonância magnética, foi diferente. Duas coisas importantes aconteceram nesse dia que mudou a história da minha vida. Hum, conte-me. Primeiro detalhe. Dessa vez, eu entrei com a cabeça primeiro. Eita, merda, que merda, hein? Isso ali já me, ó, pimba. Já me deu um, meio que um desespero. Por quê? Você entrando com a cabeça primeiro, pum, você imagina assim, se eu entrar em desespero e eu tiver que sair, eu vou ter que sair pra lá. Mas não tem como você levantar pra poder sair daquele túnel. É. Então você já fica, sua mente começa a brincar com você. Minha mente começou a brincar comigo e me dá um desespero, cara. Segundo detalhe. Dessa vez, quando eu fui entrar na máquina, o cara me deu uma cordinha lá com um botão. Ele falou, olha, esse botão aqui você fica segurando ele. Caso você entrar em pânico ou você quiser sair... Já avisei que vai dar merda isso. Você aperta o botão que nós vamos te tirar. Ih, rapaz. Pra quê que esse miserável fez isso comigo, velho? Da primeira vez, eles não fizeram isso comigo. O qual foi errado. Eu nem lembro do cara ter me dado o negócio pra eu segurar. Ele tem que te dar. Caso você, tipo assim, se entrar em pânico ou desesperar, você aperta e te tira dali. É divertido, né? Porque é apertado. Isso mexeu com o meu psicológico, cara? Seu psicológico é tão fraco assim? Ah! 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 Eu acho que não é fraco. É, tá bom. Mas mexeu com ele. Eu fiquei assim, putz, grila. Ele me deu o botão caso eu desesperar e me colocou de cabeça primeiro. Na hora que eu tô lá deitada assim, ó, minha mente começou a brincar comigo. Passa um monte de coisa que você vai morrer aqui agora. Eu pensei assim, cara, se eu tiver que sair aqui, eu vou ter que ir pra lá. Ou se eu entrar em pânico, até ele me tirar daqui, eu já desmaiei, já quebrei esse negócio tudinho aqui. E o negócio é assim, cara, sem mentira, você tá deitado aqui, ó, e ele, a distância de você e o negócio, é isso aqui, ó, no máximo. É. É muito perto. Aí minha mente começou a ficar assim, se eu tiver que sair, eu vou ter que sair por lá. Mas não é. Aqui também tem uma saída. Tem. Os dois lados são abertos. Só que, os dois lados são abertos, só que eu entrei de cabeça primeiro, eu tô imaginando, eu vou ter que sair pra lá. É. Beleza, cara, eu fiquei lá dentro da maca, eu fechei o olho. Eu tô assim, eu não vou pedir pra sair, não vou pedir pra sair. Pede pra sair, pede pra sair, pede pra sair, pede pra sair um. É uma sensação que eu nunca senti na minha vida, cara. Você pediu pra sair? É claro. Deixa eu terminar de contar a história. É uma sensação horrível, eu nunca, eu nunca, desde pequeno, eu nunca gostei que me prendesse. Eu não sou claustrofóbico. Tipo assim, se eu ficar num quarto pequeno, eu vou me sentir mal. Mas eu nunca aguentei que me segurasse com a mão pra trás. Nunca aguentei que me segurasse, me prendesse. Sempre senti mal. Mas eu nunca senti o que eu senti nesse dia. Me deu uma vontade de chorar. É, viado. Sério? Começou a me dar uma vontade de chorar, porque eu não queria pedir pra sair. Pede pra sair, pede pra sair um. Pede pra sair um. Eu tava me sentindo assim, eu não vou pedir pra sair. Eu tava assim, concentra, Ronaldinho, concentra. Eu tô ali assim, ó, fechei o olho e fiquei. E minha mente tá assim, eu não vou conseguir, cara. Nossa, me deu uma angústia e um desespero que me deu vontade de chorar. Mas não era aquele choro de tristeza, que você vê uma coisa triste e você chora. Era um choro de angústia, de desespero, cara. Porque você tava, tipo assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu tô nessa situação aqui, eu não quero estar aqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, mas eu não vou pedir pra sair. Eu já entrei, já começou a fazer barulho, mas eu não vou, eu não posso sair daqui. É um sentimento inexplicável que eu nunca senti antes e nunca mais quero sentir isso. Mas, Deus ouviu as minhas preces. Amém. Você vai chorar? O cara me tirou da máquina. Ele queria me perguntar alguma coisa do médico. Ele cancelou e me tirou. Certo? Na hora que ele me tirou, eu falei, nossa senhora. Glória a Deus. Ainda bem. Ah, esperei. Ainda bem. Na hora que ele me tirou, eu fui perguntar, ele queria fazer a pergunta do médico, eu perguntei, olha, da última vez que eu vim aqui, eu entrei com a perna primeiro. Eu posso entrar com a perna primeiro? Por quê? Tem algum problema? Eu falei, não, porque eu entrei com a perna primeiro e achei melhor. Entrar com a cabeça me deu, tipo assim, um sentimento estranho. Aí eu falei, não, mas é com a cabeça que tem que entrar primeiro. Mas você tem um botão aí, qualquer coisa, você aperta o botão, você entra em desespero. Eu falei, porra, não fala isso comigo não, velho. Você não tá me ajudando falando isso. Aí, beleza, eu nem ia falar com ele que eu não ia aguentar. Aí eu montei uma estratégia, eu pensei assim, sabe o que eu vou fazer? Assim, cara, cara, velho, eu nunca senti isso, cara, foi ruim demais. Eu montei uma estratégia, eu falei, eu vou fechar meu olho e não vou abrir o olho. Porque eu acho que o desespero é você ver que você tá perto ali. Que você não pode nem fazer, nem sentar. Sabe, eu fiz o seguinte, eu vou fechar o olho, não vou abrir mais o olho. Eu entrei de olho fechado, não abri o olho, cara. E o tempo todo minha mente querendo falar, você tá preso, você vai perder, pede pra sair, você é um bosta, você é um merda mesmo. Pede pra sair, Ronaldinho, pede. E eu fiquei lá com o olho fechado o tempo todo. Aí tem a musiquinha tocando e tal, aquele barulhão. Aí uma hora eu fiz assim, ó, e é só assim, só deu uma piscada assim, ficha, mantive o olho. Não abri o olho. Demora uns 15 minutos, né? Cara, eu me senti um merda aquele dia. Cara, eu sou um merda mesmo. Você me ligou ou me mandou mensagem? Te liguei e falei, Thalita, quase entrei em pânico. Nossa, ele desesperou, ele me ligou. Quando ele me liga assim, eu já falo, meu Deus do céu, aconteceu. Quebrou a unha. Por incrível que pareça, eu já fiz o Moray também. Mas você entrou com a perna ou com a cabeça? Eu entrei com a cabeça também. Na primeira vez, a única vez que eu fiz foi o Moray. Mas você não importa de ficar assim? Mas, gente, eu dormi dentro. Na primeira vez, eu também dormi. Dormi? Eu cochinei. Uma vez que eu fiz, eu entrei de boa assim. A mulher falou assim, olha, se você quiser, você pode dormir tudo. Só que você tem que manter esse teu. Você tem que manter parado. Falei, ah, fia, é comigo. Eu vou fazer de morta aqui. Me liga. E aí, ela ficava, você tá tudo bem? Tem uma vez que eu nem respondi se tava tudo bem. Porque eu já tava no décimo sono lá. Eu não sou assim com essas coisas de apertar. Eu sou assim com um dentista. Ou com alguma coisa que tá me, tipo, me machucando. Eu falo, lá é a hora. Tipo assim, um dentista. Uma vez ele foi tirar meus sisos. Aí, tinha um dente que tava muito ruim pra sair. E aí, o cara tava cutucando. Cutucando, cutucando, cutucando. Eu falei, ou! Eu fiz assim, ó. Porque ele não pode falar, hein? Eu fiz assim, ó. Eu tava cortando sua mandíbula. Eu falei, ou! Não, porque esse dente aqui já tava na metade. Eu falei, não, pode achar outra metade aí. Não quer. Não, mas tem que tirar. Não! Deu! Deu pro longe! Ele tava tirando praticamente. Chega! Eu falei, não! Não, não. Eu não gosto de sentir dor. E eu falo mesmo. Não tô nem aí. Se eu não gostei do negócio, eu vou falar, ó. A trancinha tá ruim. O terele tá ruim. O terele tá ruim. Eu falo mesmo. Mas projeção, se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha. Se você não curtiu. Deixa um joinha também. Meu nome é Thalita. E eu sou o Ronaldo. Um beijo no queijo. Falou, fui! Clique aqui pra você ver mais histórias como essa. E clique aqui pra se inscrever no canal. É, eu vou te colocar no quarto escuro, então. Se você tiver. Dá um meio com desespero. Mas eu tô tranquilo. Só nunca mais voltei, nunca mais vou voltar lá. Não, é. Eu não sou essa se for escuro, não. É, você é macho fêmea. Você é o bichão mesmo, Dani.